Apenas comece, o mundo vai ser eu comecei, comecei Comece, se sobrecarregue do que você goste Apenas comece, esse é o toque Comece, comecei, comecei, comecei Não fique esperando que caia de cedo Fala pessoal, seja bem-vinda a mais um podcast Bens Comércio Chegamos mais um, hein, Diagão? Fala galera, começando mais um aqui, o 94º agora, hein? Aí sim, nós somos acostumados a gravar numa segunda-feira, né? Mas hoje uma data especial, um dia especial Feriado, já passou feriado, né? Então um feriado prolongado O cara fica feriado todo dia agora Miniférias, eu falei isso pra uma cliente hoje Estão de miniférias, né? Estão de miniférias E por que não fazer um podcast Com um pessoal Diferenciado, diferenciado Um sertanejo, vamos falar um sertanejo, vai Na verdade assim, cara, eu tô investindo Porque eu sei que é sucesso, já vai estourar É a nova dupla que vocês vão ouvir falar Aqui no rodeio de Aguariúna Então assim, eu que não sou bobo, né? Fala assim, não, o Diego é bobozinho Não, eu sou inteligente, cara Eu tô visionando o projeto Ele é visionário Ele é muito bom É por isso que eu tô fazendo um podcast com você, Diego É isso, cara Não tem outra pessoa, não tinha pessoa melhor pra vir aqui, cara Nós se juntamos As nossas ideias batem É isso aí Galera, pra quem não me conhece Meu nome é Diego Sou apresentador aqui do Apenas Comece Eu sou o Hércio Também apresentador do Apenas Comece E você que gostaria de gravar um podcast Gostaria de gravar um conteúdo, um treinamento, um curso Chama a nós em qualquer mídia sociais Teremos um prazer de atendê-los E quem sabe você não leva o nosso estagiário de brinde Fazendo uma gravação aqui com a gente E olha que é concorrido esse menino, né? Sem mais delongas, vamos lá Vamos começar o nosso podcast de verdade mesmo Cara, vamos lá Explicar um pouco, pessoal A gente hoje tem um evento aqui na cidade Imperdível com essa dupla que tá aqui Vai ser lá no Barzinho Já tem no Instagram NoBarzinhoSportBar É, você já foi no Barzinho? É Não foi ainda? Não foi? Não, não, não Tão perdendo Tão perdendo Isso aí Então esse evento com eles hoje A partir das 7 horas da noite E a gente aproveitou pra trazer eles aqui Contar um pouquinho da história no podcast pra vocês E tem mais Segue a gente no Barzinho lá Comenta aqui Eu quero que a gente vai sortear uma mesa pra vocês No final do podcast, mas tem que estar acompanhando, beleza? Então é isso aí Começa a acompanhar aqui Vamos sortear uma mesa no Barzinho Com uma dupla sertaneja Que vai ser sucesso com certeza Matheus Reis e Gabriel e César Otávio lá hoje pra vocês Vai ser Estouro Eu não conheço a dupla não, Matheus Reis e Gabriel Não? Não Vamos conhecer hoje Vamos conhecer hoje Cara, hoje a gente vai falar com Matheus Reis e Gabriel Sobre o modelo de negócio na música sertaneja Galera, um prazer em receber vocês aqui Muito obrigado Obrigado, meninos Obrigado aí pelo convite Prazer demais estar aqui Diretamente de Avaré aqui pra Jaguar Iuna Muito obrigado pelo convite A gente quer agradecer aí A gente se sente muito feliz, muito honrado A gente por ter participado aqui do programa hoje Obrigado de coração Conhecia a Jaguar Iuna? Nunca, nunca tinha vindo pra cá Primeira vez vindo pra cá Não sabia dos rodeios só, né? Que é famosa por causa do rodeio Mas viu pra cá, nunca tinha vindo não Mas quem sabe uma próxima oportunidade não vem pro rodeio É, ué, exatamente Mas você acha o quê? Eu já tô pensando lá, filho Daqui a pouco eles estão lá no rodeio Eu tô assistindo em cima do palco Eu sou visionário, velho Eu sou visionário Tá certo, velho É isso Só colhe quem planta, não é isso? Exatamente Bora se apresente Com certeza, eu sou o Gabriel Eu sou o Matheus Reis Eu sou o Matheus Reis Eu sou o Matheus Reis E eu sou o Gabriel É um prazer demais pra gente estar aqui Diretamente de Javar, né? Antes de começar, gente Só A gente trouxe A gente trouxe uns presentinhos pra vocês Bonetinha personalizada Não, eu sabia que tava aqui em escola de Javar Não, eu sabia que tava aqui em escola de Javar Tem pra você também, papai Tem o estagiário Ô, Diego O estagiário hoje tá recebendo presente também Você não pode colocar senão você vai perder a promoção do BK, hein? É verdade Então, é inclusive a princípio que o Marcelão não tá usando, tá vendo? Ó, o Marcelão Inclusive teve um amigo nosso lá de Javar Que viralizou o vídeo dele aí com esse esquema do BK aí É, ele foi gravando o story e tal Ali a pouco tava saindo um monte de páginas Postou no TikTok e tudo mais aí Que legal, hein? Ficou bonito Viralizou, hein? Ficou bonito? Não? Mas eu acho que eu fiquei Você viu, rapaz? Aí, ó Já deu pro estilo Agora ficou chique Já balançou apenas comércio Agora ficou chique Já demos um boom aí, hein, Diego? Já, já Agora o podcast já tá valendo dois reais Todo mundo personalizado agora Agora ficou chique Cara, obrigado, hein? Gostei de verdade mesmo, ó Acho que eu vou usar Acho que até o Nombarzinho hoje, Diego Não vai ter chato gelado lá, né? Aham, só um pouco Pessoal, isso aí é um prazer mesmo Obrigado por ter aceito o convite, né? Primeiramente, né? Fazer essa loucura Vim de Javaré pra cá Pra tocar num lugar que vocês nunca nem viram na vida Não, mas assim que é bom Uma pessoa que nunca nem tinha falado, né? Assim que é gostoso Assim que é Assim que é legal Conhecer pessoas novas e lugares novos, né? Exatamente Mas conta pra gente Além de dupla serganeja Vocês são irmãos, né? Isso Irmãos desde quando? Desde que ele nasceu Desde 2003 Somos irmãos desde 2003 É o mais novo, né? Eu sou o mais novo Eu sou o caçudo, tenho 20 Tô com 23 A diferença é pouca São dois anos e sete meses de diferença, gente Aí a gente cresceu junto Cantando junto, né? Não tinha como Que outro destino, né? Não sei cantar junto aí É, só cantar só Conta um pouco da história do Matheus e do Gabriel Cara, a gente começou, na verdade A cantar em casa, né? O Marcelão sempre incentivava a gente Já colocava o nosso pai Que tá aqui acompanhando nós Pra galera que tá assistindo O Marcelão tá aqui Que também foi na promoção do BK E conseguiu ganhar o Leste É, muito bom Eu acho que era, né? Nossa Ele sempre incentivando a gente Desde criancinha lá com o violão junto Então A gente cresceu sempre com esse Com esse ar musical Com esse ouvido musical Daí a gente começou a cantar também Aí meu pai via que a gente tava fazendo Primeira e segunda voz Daí a gente acabou pegando gosto Pra fazer isso, né? A gente começou cantando A gente começou cantando dentro da igreja, né? E aí a galera sempre chamava a gente Pra participar Vai ter kermesse Fazer o som na kermesse Ou vai ter um jantar lá dos casais Aí chamava pra fazer o som E começou assim E o Sampa, que é o nosso produtor lá de Avaré Que também produziu o nosso DVD Ele falou que a gente é galã de kermesse, né? Então vem daí galã de kermesse Então um abraço pro Sampa A gente fazia bastante evento assim Começamos na igreja, né? E aí a partir daí O costume em tocar É que vieram os barzinhos E eventos e tudo mais Convido vocês pro podcast agora Aqui a pouco no meu aniversário Eu falo assim Vem aqui no meu aniversário Tomar uma com nós Mas viu? Tchau, viu ou não? É, tipo assim mesmo Eu também Não vou contar Nunca faltou Mas é complicado Mas as pessoas Têm muita dificuldade Pra disparar, né? A parte de suas Que é uma empresa hoje Matheus Reis e Gabriel, né? Vocês estão indo pra uma vertente Profissionalizando a dupla E tem os amigos ainda Que penem Tudo bem, né? Tem amizade que dá Pra fazer um negócio em outro Mas tem muita gente Que tenta explorar um pouquinho Vocês nesse sentido? Ah, tem, né? Tem Sempre tem Qualquer coisa que... Que conseguem? Às vezes Prazer, cara Muito prazer Esse amigo senhor Beleza Você tá um amigo, né? É muito prazer Esse amigo senhor Nossa Mas em qualquer coisa Que a gente inicie Qualquer trabalho Que a gente inicie Sempre vai ter, né? É verdade Não, a verdade É assim mesmo Qualquer área, né? Sempre tem Mas a verdade é Tem as pessoas Que merecem realmente Tem as outras Que querem só aproveitar, né? Exatamente Eu procuro sempre Separar bem as coisas, né? Até porque se ficar Misturando tudo A gente fica louco, né? Ainda mais que Eu não trabalho Só com a música Eu também sou professor Então imagina só Por exemplo Na escola Todo mundo sabe que eu canto Vou querer que eu leve o violão E fico cantando o tempo inteiro, né? Então se a gente não separar as coisas A gente tem que Tem que saber separar Senão a gente fica louco Fica louca doida Apesar que eu vi que você levou o violão lá Pra cantar pras crianças É, foi o primeiro dia O primeiro dia de aula, né? Que a criança já fiz Não, mas você é professor do que, Gabriel? Eu sou professor de inglês Professor de inglês? Sou especialista em educação bilingue Oh Especialista em educação bilingue Ah, eu brincando Ok Eu nunca ouvi essa palavra Sempre ouvi falar Pessoa em inglês Não, eu sou professor de inglês Pessoa em inglês É Ele não é apenas um professor de inglês Ele é especialista em educação bilingue Oh Uma máquina Além do inglês Você ensina o português Por enquanto Não, na verdade No português eu vareio um pouco Eu vareio Português eu vareio Mas que legal, cara E você? O cara nasceu no Brasil E ele fala melhor o inglês Do que o português É porque o inglês O inglês ele aprendeu o correto O português Ele estudou Para aprender o inglês O português E você, Matheus Você tem alguma formação? Não tem Eu estou, na verdade Cursando educação física Lá em Varé mesmo No shape No shape No shape não tem, né? É, mas para quem está assistindo aí Se acompanhar a gente No perfil nosso lá Vai ver que Há um ano e meio atrás Eu estava só o pó da gaita Só a capa da gaita só Só o pó mesmo Porque a capa ainda é Só o chassi do grilo Só o chassi do grilo Não estava feio Só a costela no mosquito É, daí começamos a treinar Começamos a fazer certo, né? Deu ganho uns quilinhos aí Estamos no processo Mas eu estou cursando educação física Gosto da área e tal E pretendo Iniciar algum trabalho No ramo Mas fala a verdade, cara Vamos ser honestos Você está cursando, assim Uma segunda opção, né? É, uma segunda opção Cara Porque eu falo É a música, né? É que nem eu falo, cara Eu tenho uma visão Do Cauê sertanejeira Do conceito lá O cara postou vocês, meu amigo Pode ser certeza Que vem coisa por aí Calma Tudo tem seu tempo Vocês são novos demais, mano Achei que vocês eram mais velhos Pela capa, sabe? Não, não Brincadeiro Pela capa do livro Caminhão de cana Caminhão de cana É bom de ano Mas é ruim de lataria Não, brincadeira Eu acho que vocês eram Um pouquinho mais velhos São novo pra caramba Tem bastante estrada Tem bastante estrada Tem bastante estrada E é assim Tem muitas duplas boas, cara Que a gente vê Todo lugar tem, né? Todas as profissões tem Mas foca hoje a música Tem muitas duplas hoje Que desistem na curva, velho Então assim É uma dica Que eu deixo pra vocês, cara Quem tá curtindo o som de vocês Quem tá falando pra vocês São pessoas que não tem Nada a ver com vocês Na vida social A gente se conheceu agora Eu cheguei através de vocês Pelo que eu ouvi Então assim É uma dica Não desiste não Que vocês têm sucesso Com certeza Muito obrigado Fica muito feliz Pela torcida E é o que você falou mesmo, né? A gente sabe que esse mercado Da música É um mercado que não é fácil A gente não Não é que nem, por exemplo Uma faculdade Que o pessoal lá Quer ser professora Ela vai lá Faz quatro anos de faculdade Ela já consegue pegar Uma aula numa escola Já consegue começar a trabalhar Agora a música não A música a gente A gente começa A gente não sabe Por onde começar Não sabe por onde continua Não sabe como continua O caminho pra trilhar Não sabe esse caminho certo, né? Então a gente tem que ir experimentando Tem que ir tentando Ver o que dá certo O que não dá E é tudo caminhado Na verdade mesmo, né? A gente não consegue conquistar nada Na música Acho que nada, na verdade A gente não tenta O que você quer Exatamente E é frustrante assim Pra vocês, por exemplo Vocês trabalham uma música ali Seis meses, um ano Desenvolvendo a música Fazendo Parte digital Colocando som Tudo mais Não sei o nome exato disso Mas aí vocês vão lá Trabalham, lançam música Demora pra ela começar A ganhar engajamento Às vezes nem ganha Aí vai um cara Tá escrevendo lá Caneta azul Azul Estoura, velho Vocês se frustram com isso Ou não? Ah, acho que Frustração Acho que não seria A palavra A palavra certa, né? Mas eu acho que a gente Sente um pouco injustiçado Vamos dizer assim, sabe? Porque pelo menos a gente A gente sempre preza muito Pela qualidade do que a gente faz Tanto em barzinho assim Quanto no que a gente lança A gente preza muito pela qualidade A gente vê que infelizmente Hoje em dia As pessoas não prezam tanto mais Por qualidade de som E por qualidade de letra E só pelo que tá rolando bem No TikTok, por exemplo, sabe? Só porque rola bem Na rede social Então Modinha, né? Então Não digo assim Que é frustrante Mas que tipo A gente acha que Poderia ser melhor, sabe? O cenário da música Esse mercado todo Poderia ser melhor É Acho que olhar um pouco mais Pra outras opções Sabe o que é correto Que você tem mesmo Porque Nossa, deve ser muito frustrante Ver um cara que Não vai E o cara tá milionário, Diego Ah Pô, não me viu, velho É isso que mata, cara Você viu um cara Falhaçada Só que o cara sabe Que o cara tá realmente preparado Pro futuro, entendeu? O que ele enxerga do futuro Então de repente, né? É Porque assim Um cara que sobe de repente Às vezes ele não tá depois Preparado pro que tá pra vir Pro que ele tem Porque às vezes fica doente Fica com depressão Não sabe por onde que Tem futuro emocional Não sabe O emocional não consegue Trabalhando isso Beleza O cara consegue Realmente continuar no topo Mas De todos que a gente vê Que estoule de uma vez Depois sobe Deu caneta azul Ele sumiu Depois ele estourou Vamos pôr o caneta azul Que o Diego deu exemplo O cara estourou Fez aquela música Esquisita Estourou Não sei se foi um deboche Do povo também É, o dele foi mais viralizado Não foi um negócio assim Que investiu como música, né? E depois ele sumiu E agora tá voltando Depois ele investiu Foi fazer Um turnê nos Estados Unidos Não, ele voltou agora Com tudo O exemplo claro De isso aí Que eu vejo hoje em dia É a Ana Castela, né? A Ana Castela Foi pensado nela assim Em viralizar Porque ela era uma artista Muito boa já desde o início Colocou a Pipoco Colocou a música Pipoco Estourou com a música O Brasil inteiro Passou a conhecer ela Pela Pipoco Hoje em dia Ninguém escuta mais Pipoco Vamos dizer assim Mas se a gente tem Por exemplo Um roteiro forçado dela Que é uma música Que já tem uma letra Um pouco mais forte Já tem uma pegada mais forte Que ela é uma música Atemporal Que não fica só em modinha O pessoal lá na frente Vai lembrar dessa música Por exemplo dela Entendeu? Agora a Pipoco não Então acho que É aí que tá a estratégia A gente usar, por exemplo Das redes sociais Pra viralizar algum conteúdo Pra gente conseguir Colocar o trabalho de fato Mostrar a cara Exatamente Ganhar a visualização Pra um próximo trabalho Que promete mesmo É só uma meta de vocês Então tentar Usar uma ferramenta Tipo Viralizar algum conteúdo Pra poder mostrar o trabalho Então É, seria Teria que viralizar uma música Isso Seria uma música O cantor O cantor Ele sempre vai brigar Por uma música Exatamente Brigou por uma música É igual um time de futebol Que Sabe Vai enfrentar um Master City Por exemplo Você vai atacar por uma bola Você vai jogar por uma bola Exatamente Você não vai atacar o tempo todo Você vai jogar por uma bola Exatamente Entrou Entrou essa bola O resto é Vai segurar o jogo Vai segurar o jogo A gente tava falando um pouco Até do tema já Do modelo de negócio Só pra dar um ênfase Já no que a gente tava falando Quando você falou O pessoal não tá Precisando muito Pra qualidade de letra E tudo mais Essa evolução De modelo de negócio Da indústria Nesse longo dos anos Tipo a gente vem lá De Tinha um carreiro pardinho Que era uma música Que era uma música Pegada sertaneja Bem raiz Aí veio o sertanejo Leandro Leonardo Estão gente chorou Enfim Agora veio pro sertanejo Universitário Essa evolução Da indústria Que vocês vêem Vocês acham Que tem muito ainda Que vai mudar Ou vocês acham Que agora O nível do sertanejo É esse E tem que trabalhar Dentro desse novo programa Do sertanejo Universitário Eu acho que tem mudança Ainda pra acontecer Eu acho que Atualmente Por conta das redes sociais Muito Sistema de dancinha E tal Tá viralizando muito O funk nejo Um beat mais eletrônico Dentro do sertanejo Só que Eu acho que Isso é temporal Eu acho que vai chegar Num momento Que isso não vai ter Mais espaço E vai voltar Pro sertanejo Mesmo Propriamente dito Então acho que Eu tenho a opinião Que a música Na verdade Ela tem várias fases E Ele sempre vai ter Uma constante mudança Já tem acontecido isso Na verdade Se a gente parar Pra pensar A Ana Prada Ela lançou Regravação de três Músicas muito antigas E viralizou Da forma que viralizou Explodiu Da forma que explodiu E não são músicas maldinhas Até porque o pessoal É só disso Foram dois DVDs De sucesso Que foram basicamente disso Então assim O pessoal Que é isso É o que o Matheus Falou esses dias Num show Que a gente tem que ouvir Música nova Porque quanto mais Música nova Surge Mais música antiga O povo pede É verdade Quem que é essa pessoa Do DVD que você falou? Loana Prado Que gravou lá Caso do acaso Bem marcado Você que é Tá vendo? Eu sempre Pela música Exatamente E a música nem é dela E a música é muito antiga Da Tete Espínola Sabe de que ano Que é essa aí Pai? A música Da Tete Espínola Da década de 80 Ela não é nem sertaneja Totalmente 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 Você pega a gravação Original É totalmente diferente É outra pegada E você sabe A Ana Castela Também vai lançar Um conteúdo igual Dela Só com sertanejo Gino e Gino Parece que tá confirmado Eu vi também Quanto mais a galera Escuta música nova Mais eles pedem A música antiga Cara E é fato Que coisa É legal você ouvir As músicas novas Tem músicas novas Boas também Mas quando você pega Um modão mesmo Que rabo no coração Não tem como E vocês cantam assim Uma música mais raiz? Não Vocês costumam cantar? A gente faz o bom Mas vocês costumam cantar Tipo um barzinho Ou por exemplo Se for pra gravar um DVD Vocês gravariam? Ah no DVD nosso Do Chique mesmo A gente pegou só As músicas mais antigas Assim Liberdade de Solidão Ficou bom demais As duas que a gente colocou Na verdade novas Foram a Foram a Desculpa das Farrapadas E a Liberdade de Solidão Que foram as duas Que a gente Que a gente colocou Isso de lançamento Agora De regravação Nossa É de regravação De outros Nossa A mais nova É do Vitor Helão Que é de Do 2007 2008 Ou por aí Que são as músicas Mais novas Que a gente colocou Quantas músicas tem aí? Foram 11 Foram 11 músicas Total E isso daí São dois lançamentos São Quatro Regravações nossas E o restante Esses lançamentos Quem é que Escreveu Que fala? Quem compôs? As duas composições São minha Do Fernando Sanfa E da Sayuri Cardoso As duas O Fernando Sanfa É o produtor nosso E o outra pessoa Quem quer? São três Você falou? Você? Sou eu Gabriel Isso Gabriel Gabriel Tavares Eu O Fernando Sanfa Que é o nosso produtor E a Sayuri Cardoso Que também faz parte Na Liberdade de Solidão Um abraço pro Fernando Sanfa Estamos juntos Pra Sayuri Apoiando a gente Legal Aí sim Desculpa o Farrapada É a minha preferida Mas a Liberdade de Solidão Ficou massa demais Na voz deles Na voz deles não A música é deles Mas Não vejo Desculpa o Farrapada Você fala assim ainda Beleza Você vê alguém cantando Só pro pessoal entender Essas são as O que o Diego tá falando São as duas de lançamento Isso Como é que chama ela então? Desculpa o Farrapadas E Liberdade de Solidão Lembrar o Solidão Liberdade de Solidão Liberdade de Solidão O que eu quero dizer assim Desculpa o Farrapada Talvez se você achar um cantor Pra interpretar Vai ficar legal Mas eu acho que a Liberdade de Solidão Ela ficou muito a cara sua Assim tipo Não consigo ver outro cantor É uma diferenciada legal nela né cara A gente também Eu sou suspeito a falar na verdade né Mas eu também Gosto muito de ouvir a gente cantando ela Cara Acho muito legal E você compôs a música Com eles assim Ou quem escreveu primeiro assim Tem alguma pessoa que começou a música E o outro ajudou Ou vocês falaram assim Vamos juntar e vem faz A gente juntou Na verdade a gente ia lá E daí a gente falou Vamos tentar compor alguma música Porque a gente tava A gente tava entre pegar uma música De outro compositor de fora Ou a gente juntar algum dia Já com a ideia de gravar um DVD E não A gente já tava Já tava ensaiando pro DVD Ah tava ensaiando pro DVD E precisava de uma música lançamento Isso A gente queria lançar Queria colocar duas novas né E daí a gente falou assim Ah vamos juntar um dia Nós três aí O Matheus ele não é muito de escrever Então não sou mais eu Vamos juntar um dia nós três A gente tenta fazer alguma Não funciona Não funciona A gente tenta fazer alguma coisa né Cara No começo Na hora que a gente sentou pra fazer Assim Não saia Sabe Depois a gente foi pra fora E fez escoopção rapadas Assim Foi o que De intervalo de uma pra outra Foi vinte minutos pra fazer elas Caramba Foi muito rápido Foi muito rápido Pra fazer Muito rápido Pra fazer as músicas inteiras Assim Muito rápido Pra fazer um lançamento De uma música Pra pôr no DVD Porra E assim Mas tá Mas espera Cara Ah top a música né Não é que beleza É vinte minutos não Você faz uma música Eu faço uma música em cinco Eu faço pra você Se tu vai ficar bom Já é outra E outra história Agora pra você lançar Qualidade Já te meteu Então É verdade Tem inteligência artificial Que faz a música mesmo Nem letra Mas faz assim Melodia Tudo assim Super legal Quer dizer Legal entre aspas Nós podemos também Mas é interessante assim Não Você consegue pegar o contexto E estruturar Ficou legal Exatamente Mas E Essas duas músicas fizeram Beleza Pro nosso DVD Mas chegou o momento Pesasse Que fosse assim Poderia vender Essa música aqui A gente inclusive Tá Pra quem quiser Gravar Desculpa as farrapadas E está disponível Aí pra vocês Ô Sorocaba Ajuda nós Sorocaba Ele mora pertinho Aqui Sorocaba daqui Falando nisso Sorocaba Você tá convidado Pra vir aqui Mas vamos conversar Talvez não aceitem Vamos ver É na verdade A esposa dele Aceitou vir A Bia Ela aceitou Só que ela Precisa gravar um conteúdo Com É assim Eu entendo ela Ela é na mídia social Então ela quer gravar Num podcast De renome nacional Depois ela dá uma oportunidade Pra nós Porque dá a impressão Que ela não foi convidada Pra nenhum Ela foi convidada Pra vários E ela vive de rede social Então é super compreensível Na hora que ela gravar Que sair a Bia Em algum podcast grande Espera que logo logo Ela tá aqui Já vem aí Legal cara Legal demais Aqui é foda Porque na sábado É onde eles moram Sem ameaçar Entendeu Mas na sábado Só bater na porta Só bater na porta Só com licença Você tá levando uma entrevista Pra gente lá Esqueceu Fala de sumida Fala de sumida Fala se tocando o interfone Muito bom Muito bom Por aí mesmo Sem querer Deixa um minutinho Pra gente correr Nossa Tava passando a mão Apertei o interfone Desculpa Aproveitando Pior que ela possa Às vezes ela tá na cidade Em algum lugar Tem uns lugares Que eles frequentam Que a gente sabe E tudo Aí de repente Você fala Nossa encontrei você aqui Viu Dá uma pessoa pra lembrar Cara Você sabe Que isso é o terceiro Você vai falar isso agora Acontecei com o nóis daí Aconteceu Tem o Ricardo da Gênesis Não sei se você conhece Que fez o lago do Neymar Lá em Rio de Janeiro Não O Neymar fez um puta lago Lá no Rio de Janeiro Em Manguaratiba Ricardo da Gênesis Aqui de Olambra Que ele construiu Largos É E ele tinha prometido Que vinha no podcast Cara enorme também Assim na parte Famoso e tal Amigo de Sorocaba É amigo de Sorocaba Amigasso de Sorocaba Neymar fez o voo no Gralhaço Fez na Rick Fez os lagos Só pras pessoas Logo vou fazer o meu Se Deus quiser Qualquer lugar Qualquer lugar que eu não ia Encontrava com ele Estou bebendo para vocês lá Encontrava comigo num lugar Encontrava com esse outro lugar Ficou sem jeito Aí eu fui almoçar Na churrascaria Ele veio de pura Como é que é? De pura Espontânea pressão Eu fui almoçar Na churrascaria do nada Sozinho Peguei Estava no Nenhum Lama Fui almoçar Quando chega na porta Ele chegou junto Uh rapaz Marca aí já Marca a data aí Aí veio Ah então Pelo menos pagou a promessa Tá vendo? Foi legal Ele perseguiu o cara Foi isso Só coincidência Essa foi coincidência Eu acho que ele ganhou Na base Essa foi coincidência Mas ele não sabe Que não marcava onde ele ia Vendo os stories Ontem Tá bom Vamos parar Com espiadinha Vamos parar Muita quinta série O homem sai da quinta série Mas a quinta série Não sai do homem De maneira alguma E gente Como que vocês se adaptam Assim no mercado Com todas essas mudanças Tipo Tudo bem Vocês são novos Então vocês só apareceu Da Xuxa pra cá Pra trás Vocês não acompanharam Mas assim Teve muita mudança Acho que nem Xuxa Nem Xuxa Nem Xuxa Nem Xuxa Mas na época da Xuxa Nós já pegamos Já pegamos Xuxa Não pegamos ao vivo Na TV Nós pegamos os baixinhos No DVD Não ia pegar Não é da Xuxa Não é da Xuxa Na época nossa A época nossa Xuxa É o auge Acordava Ficava assim TV Globino Do Pei Xuxa Ah não Eu já era do Bom dia e companhia Já Bom dia e companhia Do Playstation Você esperava Isso Do Playstation Yud Nunca mais esqueci O telefone Sério Não O telefone não marca Não Não dei conta É muito fácil Qual que é o do telefone É 4002 É 4002-8922 É o funk do Yud Que vai dar Playstation 2 Olha aí Caralho Eu não lembro Vocês não estão ligando A memória desse cara aqui Não lembrava Eu juro pra você Se ele olhar a placa Do seu carro agora E algum dia a gente voltar Pra jogar de onda Daqui uns 2 anos Ele ver seu carro Ele vai lembrar Que o carro é seu Verdade É Caralho que a gente tinha Você sabe a placa Nossa Acho que eu tinha 6 anos De idade Eu lembro Todo mundo lembra A placa do carro Não sei como Que consegue fazer isso Eu tenho facilidade Pra marcar números Assim na cabeça Mas eu explico isso rápido Também Depois Mas ele tem um negócio Na memória dele Assim que fica lá Guardado Só não decora A letra de música Agora a placa de carro Se ele decorasse Letra de música Ele decora a placa de carro Ele tinha um repertório O cara é matemático Ele é de exatas Ele não é de humanos É verdade Eu sempre preferi mesmo A parte de De números De regras De regras? É Deus me livre Português eu gostava De gramática e tal Matemática eu sempre gostei E tal Agora literatura História Cara eu já não gostava De estudar mesmo Já começou Vamos aproveitar Vamos pro intervalo Agora Pro intervalo É Canta a música De um lançamento seu Bora Vocês querem qual? Não deixa Desculpa Desculpa Deixa Desculpa Escarrapada A gente vai pro comercial Agora enquanto você vai cantando Pode ser então Dá tempo De afinar? Dá É porque ele tá acostumado Com quente e tal Isso aqui tá fresquinho Com as duas Aí o violão ele não Vamos aproveitar Você tá afinando ainda Um alô pessoal Que tá aqui acompanhando Gente uma boa tarde Pra todos Horário atípico né Não apenas começa Mas obrigado aí Pra vocês que estão acompanhando Horário e dia típico né Bem legal Exatamente Tô tá gostando Gostei Tô tá gostando Tô tá gostando O Zé Ribeiro Da Rádio Web Pós Sertaneja Obrigado Zé Ribeiro Vamos tocá-los Na Rádio Web Pós Sertaneja Eu já prometi Já prometi Já prometi pra eles Antes de você prometer Você me põe na programação Vamos fazer que nem Você tá falando Com a Bia então Bate lá a rádio dela É Você não prometeu a música Boa noite Minha mãe Boa tarde Todo mundo acompanhando Gente muito obrigado Compartilha com os amiguinhos Na rede social Que dá tempo Para o pessoal Acompanhar a gente Fica demais Bora então Bora lá Pode ir Pode mandar Essa aqui é Liberdade ou Solidão Sai pra tentar te esquecer Num copo de whisky barato Difícil aceitar Tudo tenha acabado Assim Deu ruim pra mim Eu acho que não era nossa hora Por isso você foi embora E eu não pude segurar E agora só me resta esse copo Pra desabafar Todo mundo sorrindo e eu chorando É a garrafa de whisky que tá secando Não sei se é liberdade ou solidão Eu sozinho sem você dessa multidão Todo mundo sorrindo e eu chorando É a garrafa de whisky que tá secando Eu lembro do que a gente deu em nada Você foi a pessoa certa Mas na hora errada Eu lembro do que a gente deu em nada Você foi a pessoa certa Mas na hora errada Que é isso? Que é isso? Que é isso? Quem não foi no barzinho hoje Rapaz, chega a arrepiar essa música, Mouss? Boa, né? Nossa, deu até cedo Ô, Diego, vou ter que chamar mais um garçom Que eu não vou poder trabalhar hoje não, velho Você tá lá, velho Agora eu percebi que eu tô com um boné torto O meu estagiário não fala nada, cara Mas na cabeça sua é torna Ah, é? Será que é isso? Caraca, velho Fiz um videozinho Vou até pôr no Instagram Marca nós, marca nós Arroba Matheus Reis e Gabriel, hein? E eu gostei mais desse escopo rapado Que eu vou fazer pra vocês Eu escuto todo dia Mas ele melhor utilizando a voz sua Ficou bom demais, velho Ficou bom demais Você tá doido? Eu também Eu curti muito ela Na sonodidade do DVD também Que a gente procurou pra lá Ser bem bruto, assim Um negócio bem... Rújo Não, não é nem rújo Mas um som bruto, assim, sabe? Sem muita ferula Muita coisa, assim Tipo, eletrônica Sabe? O negócio ali feito na mão mesmo Natural mesmo, sabe? Essa que é a nossa ideia Acho que combinou bem também Com a pegada, assim E é o que a gente costuma fazer mesmo A ideia nossa era colocar na gravação O que a gente já faz Só que de uma forma trabalhada De uma forma, um upgrade ali, né? Falando, aproveitando a parte eletrônica Como vocês usam aquele sync lá do computador? Ou só no violão mesmo? VS, você fala Ah, a gente não curte usar VS não, hein? Não curte usar VS não Eu não sei o que que é isso Mas deve ser um negócio pra ajudar isso É, o VS, na verdade, ele é assim Por exemplo Uma banda virtual Isso, a gente escuta a música Ela tem lá a bateria, baixo, sanfona, guitarra Aí, por exemplo, a gente vai tocar um lugar Que a gente só tem violão e uma batera Aí a gente coloca no VS o bar É, um dos parceiros nossos Não lembro quem foi que falou Que o VS é uma música versão estúdio Versão estúdio É, valeu sentido Mas não é Aí, pra, por exemplo Se a gente for pensar em casa de show, assim Que a gente não consegue levar uma banda inteira É legal É interessante até pela vibe, né? É um recurso É um recurso A gente tem que saber usar muito bem também Senão a gente acaba acabando o show por causa disso, né? Mas a gente gosta mais, tipo, o barzinho A gente faz na mão mesmo Mas a gente gosta mais de mostrar essa verdade, assim, sabe? Até a gente ficar mais livre da música também, né? Muitas vezes acontece da gente puxar uma música E a galera curtir Aí a gente segue o VS, né? Aí a gente não consegue repetir o refrão Entendi Daí, quando a gente faz na mão A galera, às vezes, tá no clima da música ali E a gente consegue repetir o refrão mais uma vez Legal A galera vibra mais pra gente Legal E geralmente vocês dois tocam Vocês dois Não, é impressionante Nossa, do jeito que vocês cantaram aqui E você sabe que eu comecei a seguir eles Não foi nem por conta do DVD Que o DVD eu nem sabia que vocês tinham lançado Porque eu fiquei um tempo meio desligado na rede social O barzinho me sugou de um jeito, meu amigo Tem dois meses que eu tenho rede social Não, tem dois meses que eu tenho rede social Não, tem dois meses que o Air sabe O Diego Cara, tô numa loucura terrível Mas, assim Eles fazem uma gravação no Instagram, cara? Não, eu vi o Instagram de eles Eu vi o Instagram Mas o YouTube lá A música no YouTube é impressionante O que eu comecei a seguir eles Foi no Instagram Que chegou na minha timeline Que eles pegam músicas, as convencionais Colocam ela em tom, assim, altíssimo, velho Cantando músicas em tons Exageradamente 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 Esse quadro aí A gente fez a música do É polêmico Bem polêmico A gente fez a A gente fez a Acho que o que Deu mais força pro quadro assim Foi a música do Roupa Nova, né? Foi E se bateu um milhão e tudo Realizou bem Bastante gente Começou seguir a gente Por causa desse vídeo Acho que Aí a sequência que a gente fez, na verdade Foi que levou bastante gente Pra nossas redes sociais, né? É, foi uma forma Que vocês acharam de trazer o pessoal Pra conhecer sua música E, cara, foi do nada Que a gente Foi leotório Porque, assim A gente tava pensando Que a gente tava tentando Criar algum conteúdo A gente tava pensando Uma coisa diferente, né? Aí não surgia nada A gente tentava fazer quadrinho aqui Quadrinho ali Não rolava Só fica aquele negócio morno Aí eu falei assim Ah, mano Não é cantar alto, né? Não é fazer uns tons altos Vamos colocar então aqui, ó Cantando música em tom Exageradamente alto Cantando músicas altas Daí eu falei Não, altas não Exageradamente alto Ficou legal Exageradamente Que daí já é o nome Que já dá Porque você vê que vocês Estão forçando a música Não é o tom exato A intenção Nesses vídeos Nunca foi ser Sincado em afinação A ser 100% O negócio é assim Cantar alto Esse que é o objetivo E conseguiram E deu certo Da saga nossa Dos tons altos É que a galera Comenta assim Nossa, vai acabar com a voz Mas não, gente Não vai A gente só faz no vídeo É um vídeo só Que a gente faz Normal mesmo Não dá É chamar mesmo Pra conhecer vocês, né? Isso, é Uma porta de entrada Pra a pessoa conhecer Nosso trabalho, né? Se vocês cantarem uma agora Em tom exageradamente alto Você não vai cagar a voz Pra noite Não, não estraga Não estraga Manda uma Que vocês falassem Essa aqui foi a mais top Foi a da Roupa Nova, né? Que a gente fez Que tom que a gente fez Ah, eu não lembro Deixa eu só ver Qual que é o tom original E cara, foi muito top Nessa parte E agora eles gravaram O mais recente Que foi o Gabriel Tentando engrossar a voz Aí não deu certo Não deu certo Não deu certo Esse é lastimável Que legal O original dela em ré A gente deve ter feito em Ah, será? Acho que foi Deixa eu filmar, peraí Vai Deixa eu filmar, peraí, peraí Carma aí Não quer colocar o capo aí Pode ajudar? Não preciso Eu tô batendo tudo aqui Ah, peraí Eu te amo e vou gritar Todo mundo a ouvir E você é meu desejo de viver Sou ministro Que me faz crescer Eu me entrego em corpo e alma Pra você Tira o capé Tô incrédulo Tô incrédulo Não sei o que vão falar Top demais Gostoso Cara, que isso Pode começar a pegar uma água Lá na geladeira Pra mim falar Traz um isque Dá um isque Pra esquentar a voz Dá uma aquecida Impressionante Impressionante Agora canta Grosso Eu te amo Eu te amo e vou gritar 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 Também, claro Eu acho que hoje em dia Não foi um negócio Que a gente teve a intenção De fazer um negócio Pra estourar no Brasil Mas sim pra gente ter O primeiro trabalho A gente poder aprender Também ter documentado Exatamente E ter esse registro Do nosso trabalho Mas hoje em dia O mercado da música Perde muito dinheiro Principalmente por causa Das redes sociais Sabe? E tem como crescer De forma orgânica Que a gente viu Que é possível Principalmente pelo Instagram Que dá pra fazer Mas se não tiver Um investidor grande por trás A pessoa fica estagnada No mesmo lugar Sabe? Esse que é um ponto O show não tem Não é só o fato O show, né? Envolve Toda a estrutura, né? De De Produção técnica De ver a técnica Exatamente A banda Produção toda por trás Então é Uma série de De coisas ali Necessárias Pra acontecer Que Isso Na verdade O show em si Por exemplo A gente vê esse Vamos supor o show Do Luan Santana Aqui no Rodeio de Aguariú Veio trazer a Tornê 2.0 Esses shows Que faz A Tornê 2.0 Por exemplo Ela é uma Ela é a etapa final De um trabalho Que vem sendo feito Há muito tempo Sabe? Então Com certeza absoluta O 2.0 Já vem sendo Pensar desde Quando ele lançou O primeiro Sabe? E a pegada Ela é completamente Diferente Tem muito planejamento Muita grande investida E é realmente Acreditar no negócio E fazer dar certo É basicamente Um trabalho de engenharia Isso, exatamente Com certeza E a longo prazo Não é uma coisa Que você faz Dia pra noite Não, exatamente Mas eu acredito Que o que falta Pra gente ainda É essa parte Dessa engenharia Dessas engrenagens Estão todas funcionando Até esse dinheiro Injetado Mas você acha Que só um investidor Injetando dinheiro Você acha que já dá Pra estourar, Gabriel? Não apenas um investidor Mas um investidor Que acredite Por exemplo Que injeta esse dinheiro E que a gente Consiga trabalhar A partir desse capital inicial De que consiga trabalhar Nessas engrenagens Entendeu? Então é o O dinheiro em si É o que precisa Pra dar esse start inicial Pra que todas as engrenagens Funcionem, entendeu? Basicamente é o W dedo Quanto vocês acreditam No trabalho de vocês? A gente que é imensurável Na verdade 100% Muitos porcentos Todos porcentos Cara, o primeiro passo é esse Eu acho que acreditar É o que a gente precisa Pra Pra gente querer acordar Todo dia E pensar assim Eu tenho que fazer Alguma coisa diferente Pra fazer isso dar certo Sabe? Que nem Por exemplo Se a gente pensar Se a gente sair lá de Avaré Pra vir pra cá Pra vir aqui no podcast de vocês Mostrar nosso trabalho aqui Pra região E poder fazer o evento Também lá no Barzinho Então É isso A gente fala assim E fala assim Vamos fazer Arregaçar as mangas Colocar o carro na estrada Sorocaba Sorocaba Tem muita gente Sempre a Avaré Sorocaba chegou lá Ninguém Falou assim A gente vai dar uma oportunidade Pra vocês Pra vocês subirem no palco Cantar com a dupla Tudo pra mostrar o trabalho E a gente nem sabe Quem que era Na verdade Mas era uma casa Realmente de shows Que tinha lá E daí eu lembro até Que eu faltei Do serviço No dia Conversei lá Com a minha patroa Que eu trabalhava Numa escola de inglês Lá em Avaré Já Conversei com a patroa Eu falei assim Ah, se tiver uma oportunidade Sorocaba pra gente ir lá E tudo Ela falou assim Não, beleza Eu substituo sua aula Então Vou ver muita coisa Além só de ir Né? Nossa E fomos Colocamos lá O combustível no carro Pegamos o estário Chegamos lá Tudo apagado Ninguém Ficamos na frente Meu pai estando Fazer contato pro cara E nada, né? Daí o meu pai desceu Foi lá perguntar Pro segurança Tava lá na frente, né? Você viu Não vai ter um evento aí? Eu falei assim Então, aqui é uma casa de evento Mas hoje não tem nada aqui não Não Nada programado Então já aconteceu E mesmo assim A gente não parou não Quando a gente foi tocar Em Botucatu Também Num lugar lá Que combinaram com a gente O valor de couvert Do nosso cachê, né? E daí Era numa quinta-feira Assim Que negócio Chovendo Frio Botucatu Foi uma cidade fria pra caramba Gelada pra caramba, né? E daí Cara Foi tipo assim A gente ensaiou Foi o nosso show Que a gente Pegou pra ensaiar, né? Aí depois chegou a moça lá Pra acertar com o meu pai Toda murcha Assim, né? Ela fez assim Pulo Já não deu bom, né? E assim Pra gente De A pessoa vai chegar de mansinho Já sabe fazer o dia A gente A gente foi na É, acho que De avaré Pra Botucatu Dá uns 100 reais Pra gente Despesa Não é tão longe, né? De aí De volta Dá uns 100 reais, né? Aí ele voltou Assim Entregou pra gente Assim, então Deu 30 reais O show O valor do cober Foi 30 reais Pra cada um Não pagava nem Nenhuma despesa Mas não tinha mesmo lá Os clientes e tudo? Porque o cober É o pessoal que cobre Lá a gente não fazia valor fixo ainda, né? A gente pegava cober A gente aprendeu Que não tava fazendo mais Não dá certo Mas tem poucas pessoas mesmo lá Que tava assistindo? Lá tinha realmente Muita pouca gente Assim, sabe? Então Que negócio Desde cedo Acreditando e tudo Se a gente for parar Pensar nos tropeços A gente não vai pra frente, né? A gente fica caído no chão Então Cara, mas vale a pena, né? Vale a pena Esse negócio Porque Sabe o que acontece? Meu ponto de vista Vocês fizeram isso Enquanto A dupla tá nova E o prejuízo foi pequeno Imagine vocês estourado Caxei alto Aí você Não, vou fazer portaria com vocês E aí Pagou banda Pagou estrutura Pagou um monte de coisa E aí não dá bom? Não dá bom É aprendizado, né? Então Melhor que seja agora, né? Melhor que seja agora Inclusive Aconteceu algumas coisas Com o evento hoje Talvez você ganha mais experiência ainda É, exato A gente espera Que a experiência que a gente ganhou Lá atrás Não seja o suficiente, né? Ou que se for pra servir de experiência Eu prefiro continuar burro Não vai tudo Boa Boa Lá do marzinho, cara Tem umas bandas Que procuram a gente Pra fazer esse tipo De portaria deles Cara Pra mim É viável Óbvio Gás público Pra mim Que eles ganharem deles Só que são pessoas daqui Da região Que trabalham Já tem um negócio conhecido Já é diferente Agora você sai de uma cidade Pra ir pra outra Acho que isso foi o quê? Foi em 2019 A gente acabou de começar mesmo É, então Eu ia perguntar Quando vocês Foi antes da pandemia 2018 Por aí Foi antes da pandemia Também tinha muita pouca experiência Ainda pra lidar com a galera A gente começou a tocar em 2017 Foi em 2017 Em 2017 Vocês começaram a tocar Em barzinho mesmo Como dupla mesmo Como dupla mesmo Como dupla mesmo E... O segmento sempre foi incerteza Nunca pensou em mudar Tipo... Ah, a gente coloca de tudo De ponto, na verdade Porque a gente começou Na questão de palco O Matheus sempre foi Muito mais tímido Sempre foi meio Hoje em dia Ele já tá mais soltão Assim Tudo, né? Já tá mais... Menos travado Já tá mais de boa Mas eu não Mas eu vi no começo Tava assim Com os dedos Assim Agora já parou, né? Já tá mais tranquilo Não é normal Mas eu não Eu sempre fui muito Sabe? De ir e tudo Tem vergonha Basicamente Tem um evento bem forte Lá na cidade Lá de Avarek Que chama Fan Pop É Feira Varense de Música Popular E é só MPB que toca A gente cresceu Indo nesse festival Escutando sempre a minha tia Que é a irmã do Marcelão Cantar Vanessa Reis E... Então a gente cresceu nisso aí E eu sempre tive muita vontade De me apresentar nos palcos E daí eu compus uma musiquinha Lá assim E a madrinha falou assim Ah, minha tia, né? Falou assim Ah, coloca a música lá, né? Passou na triagem Fui, cantei O pessoal gostou Ganhei a Missão Rosa Hoje na história da Fan Pop Eu sou a pessoa mais nova Que se apresentou no palco oficial Assim como... Verdade Como concorrente Na Missão Rosa Ele cantou Ele cantou Ele não passou, né? Nas concorrentes É óbvio, né? Que eu não ia fazer Com aquela musiquinha Mas ganhou a Missão Rosa E ele fez a abertura Da Fan Pop Nacional Olha aí Do evento nacional Foi super legal Assim, eu acho que aí Foi já o start Assim, pra eu gostar de palco Gostar de fazer isso, né? Era pro Matheus ter ido junto Você tinha quantos anos Nessa época? Eu tava aqui Tava com 11 anos 11 anos? Foi a primeira vez Que eu cantei em palco Profissional, assim 11 anos Era do Aclão Quadrado Verdade, verdade Mas... Fiquei em casa Pensa o cara Que era chato Nossa, cara Fala assim de mim Era chato Melhorou, Matheus? Não, melhorou Continuou chato Continuou Deu uma melhoradinha, vai Mudou um pouquinho De patamar Tudo certo Agora você tá conseguindo Cantar comigo Aceitadamente Tudo certo Mas era pra ele estar junto Lá naquele palco Já da Fan Pop Ele não quis Por causa da timidez Tudo Daí foi No outro ano Foi Colocar uma música E tal A gente foi aprendendo A partir disso, né A gente começou a cantar Em barzinho mesmo Foi que uma vez Que a gente tava Num barzinho lá de Avaré E daí A gente tava consumindo lá E daí Acho que era Um amigo nosso Ia pedir a menina namoro, né Foi Ele ia pedir a menina namoro E falou assim Viu, será que vocês não conseguem Cantar uma música lá? Tinha uma dupla cantando A gente nem lembra quem era dupla Eu acho que era Leonardo Pires e Cazé Isso, não era Eles nem tem mais dupla Não existe mais Nossa Aí falamos assim Ah, tem uns amigos nossos aí Que é um amigo que é a menina namoro Será que a gente não pode cantar uma música, né Aí assim, pode, né Tava no finalzinho do show E fomos lá E pegar um violão e cantamos E o dono do restaurante do bar Tava lá E daí ele viu Gostou Aí já fez contato com a gente lá Já fez contato com o meu pai Que ele já conhecia Aí eles começaram a conversar E lá foi o primeiro lugar Que a gente tocou na vida Assim, acho que foi tipo Duas semanas depois Que isso aconteceu Por conta de uma música Que uma Com o rapaz E pediu E ela aceitou Tudo certo É, terminou um tempinho depois Mas no começo é tudo certo Na hora dela é tudo certo A gente tem um esquema legal assim, né Que a gente vai cantar A galera que ia pedir A rapaziada Aconteceu agora ainda Nós vamos tocar em Santa Cruz do Rio Pardo Semana passada Passada, semana passada Semana passada Vamos tocar lá Um barzinho legal lá Interessante Mas não é um caso de shows Na verdade lá que montaram É um caso de shows Tipo baladinha assim, né Daí Mais Do meio do show Do meio pro final assim Chegou um rapaz Falou Chamou assim Baixei Fui ouvir Será que eu posso pedir A menina de namoro aí? Pode Eu achei que você ia pedir Aí eu O cara pegou o microfone Começou a fazer Uma declamação assim Foi da hora, cara Cara, se declarou E aí a gente pediu Pro Belonista Fazer o toquinho De caso indefinido Né Se você quiser Ele já puxou na hora assim A gente já Como dizia Cristiano Araújo Cara, foi da hora Não, o cara É muito inteligente Muito inteligente Daí nós cantamos Foi um momento muito legal Assim, a gente tem um dedo pra isso mesmo Vou começar a fazer casamento Acho que vai dar certo Cara É um nicho É um nicho, né Tem que cantar aquela uma do É a carta Do Ai, cara Agora não vem a palavra Estou escrevendo Nessa não Nessa não Nessa não Não, tinha que cantar essa Essa que eu venho Ele vai embora Ele vai embora Eu vou cantar essa aí Essa carta É essa mesmo Cara, e quem incentivou vocês a cantar? Quem começou? Mas é bom Mas seu pai cantava Sim, ele canta Ah, ele canta Canta Não profissionalmente, mas canta Ele joga Ele toca também Ele tem um irmão gêmeo O parecido é quase igual É quase igual a ele É É É E fazia dupla sertanejo também Não fazia dupla sertanejo com o irmão? Simão e Simão Não chegava no bom senso Você Entendi Aí resolveu incentivar os filhos Legal Deixa eu mexer aqui na versão Legal A gente tem um quezinho de música Tanto pro lado paterno como materno Inclusive o Fernando Sampa Produtor nosso Ele é primo, né? É primo Tem um grau de família, né? Tem um grau de primismo E como irmão? Como os dão bem como irmãos? Atualmente melhorzinho Porque o galera está morando em Bauru Por conta da faculdade Então a gente se encontra basicamente Pra cantar Dá menos tempo de brigar Entendi A gente tem um relacionamento muito legal Assim Nunca foi tipo Tirando as partes ruins Era bom Tirando 90% 10% era bom Assim, sabe? Mas a gente sempre teve uma relação muito legal Assim Sempre foi muito parceiro um do outro Na verdade, né? É que briga de mão Sempre acontece, né? Não tem Eu vou achar estranho Eu e minha irmã brigava Que ela quebrava cadeira Nas minhas costas, né? Mas até hoje Mas até hoje Eu sou triste com o Gabriel Por conta de um De um brinquedo, cara Nossa Não, eu tinha um xodó Com um tratorzinho Que eu tinha assim Ele tinha sete horas Essa história aí Eu sei, eu te entendo Cara Ah, o Gabriel vai pegar os brinquedos Vai brincar E o tratorzinho do meio Eu falei Não, o tratorzinho não Minha mãe falou Não, deixa ele brincar Depois ele vai devolver Não, eu não quero que ele brinque com esse trator Não, ele vai brincar Beleza Vale a pouco Na hora que eu Eu vou brincar na garagem Na hora que eu chego Na garagem, cara Eu vi a cena Ele empurrando o tratorzinho Assim, ó Batendo na parede Foi embora a rodinha do trator Quebrou o meu tratorzinho, cara Quebrou Quebrou Eu compro o tratorzinho Pra você depois Não, não compro o tratorzinho É o tratorzinho Quebrou o tratorzinho Quebrou o meu trator, velho É a coberturinha dele assim Amarela, certo? Inclusive eu conheço Um hipnoterapeuta Que te ajuda É a única coisa assim Que eu guardo o rancor dele mesmo Não é normal Na parte Vocês são sócios hoje Matheus Reis e Gabriel Tem bastante divergência Na parte Ah, vamos fazer desse jeito Não, vamos por esse caminho Acho que não A gente divide bastante Na verdade Desde a parte de De fechar show Porque a gente divide A gente nós três Assim, basicamente O Marcelão é quem fecha Os eventos Fecha show Fazer negociações O Matheus é a parte Do financeiro Eu fico na parte De mídia social Então tudo que você Vê de mídia social Lá tem um dedinho meu Assim, mas a empresa Também que faz Foi junto com a gente Mas assim, por exemplo A gente não tem muito problema Na verdade Na questão musical Porque a gente Sempre precisou muito Por colocar a nossa identidade Na música Então assim A gente vai tirar uma música A gente tira lá Mas a gente não fica focado Ah, a primeira voz Ela é desse jeito A segunda voz Ela é desse jeito Não, a gente coloca a nossa cara A nossa identidade Como nas antigas A gente coloca a nossa cara É, não tem muito esquema Assim Ah, você não pode fazer assim A gente aprende a música E coloca a nossa cara nela O que acontece muito Que eu vejo assim Principalmente quando é irmãos Por ter a intimidade Ter a proximidade ali Um querer corrigir o outro De fato Como você falou Um querer fazer que o outro Faça do jeito que ele quer Mas não, cara Não, pra gente ver Mais como gestão No começo Eu acredito que vocês Com certeza Deram um Uma ajuda Não, uma ajuda não Mas até mesmo Sai um pouco de faísca Mas de vez em quando sai mesmo Mas no começo sai mais No começo a mais Até pra saber Quem vai tomar conta do que Então sai um pouco Na verdade não Sabe por quê? Porque a gente sempre Divide muito bem as vozes Porque o Matheus Ele tem a voz mais grave Eu tenho a voz mais aguda Nosso médio é muito parecido Então basicamente assim Estruturalmente Ele sempre começava a cantar Eu cantava no refrão Então assim Basicamente foi sempre assim E a gente Com o tempo Que a gente foi começando A entender um pouquinho mais A nossa própria voz Foi mudando também um pouco Eu conhecia mais O alcance dele O limite dele Ou ele conheceu o meu Hoje em dia por exemplo Eu tô cantando assim Eu só olho pra ele Pra ele fazer a primeira Ele já vai Eu engata a segunda Não precisa nem fazer sinal De primeira, segunda Só olhando assim A gente passa a voz de um pro outro É muito assim Eu olho pra ele Às vezes eu preciso dar uma tossida Aí blup Eu olho pra ele Já canta Já dá uma tossida E já volta Vocês vão ver muito isso hoje lá A gente faz isso todo show Não é algo Tipo particular pra que show É nosso mesmo É legal vocês dividirem A primeira voz Tem gente que tem ego Até agora vocês só falaram De tudo o que aconteceu com vocês A parte ruim E a parte boa Teve algum lugar que vocês foram Assim que vocês falaram Nossa Eu quero Eu quero voltar aqui A grande maioria dos lugares Na verdade Acho que até pela realização Que a gente tem Fazer o que a gente faz Sabe Que todo lugar que a gente vai Que a gente sente Que o pessoal interage Que a gente tá conseguindo Sei lá Melhorar um pouco a noite Das pessoas com a nossa música Sabe Já é um negócio muito legal Tem casos específicos né Por exemplo Quando a gente Pensa a participação Com o Matagoros e Matias Na Imperaju A gente ia fazer abertura Pra ele Só que daí o pessoal Travou a mesa Foi uma semana Da pandemia começar Foi O pessoal Travou a mesa Da passagem E daí a gente Falaram assim Todo mundo sai Do camarim aqui Que os artistas estão chegando A gente não saiu A gente fica lá Com o violãozinho assim Com o violão Que tópica A imprensa A equipe chamando a imprensa Pra descer E a gente lá Ó gente Eles estão chegando Vocês vão ter que sair Não é lá Tranquilinho Fingindo demência Eram os pilares São os quadros Daí a pouco Chegou o Osame Chegou Primeiro o Mato Grosso Depois o Matias Aí o Mato Grosso Olhou pra nós E falou assim Vocês estão equipados Então que a gente tava Com o violão Aí a gente falou assim É a gente ia fazer A abertura Só que daí Aí ele perguntou assim Que moda de Mato Grosso Matias aí Vocês sabem cantar Frente a frente Tente de esquecer E aí Com o Gustavo Lima Ele falou assim Prepare-se aí então Que vocês vão cantar lá com nós Mentira Nossa Eu que sou branquela Fiquei maior branquela ainda Eu acho que teve Problema de estrutura lá Porque o chão tremia Não sei porquê Mas tremia Agora eu não lembro Agora eu não lembro Fala você na gente O Micronomo era bando Era esquisito assim né Mas daí No finalzinho do show Ele chamou a gente lá Pra cantar e tudo E daí assim ó Foi a gente Entrar nessa parte A gente tem esse vídeo Lá no Instagram A gente Muito carinha A gente começou a cantar assim O pessoal Todo mundo começou a aplaudir Jogaram até a luz pra galera Mas antes disso Eles perguntaram Tem uns meninos Que querem cantar com a gente aí Vocês querem que eles cantem? O pessoal Curtiu muito Foi uma experiência Muito legal pra gente A gente teve a oportunidade Também de De bater um papo Foi rápido né De camarim e tal Mas a gente teve a oportunidade De conversar com o Thiago E com o Edson Hudson Lá em Taquarituba Também foi Foi legal demais A experiência Eu era cabeludo Aí ele me chamou de Roqueiro mexicano Roqueiro mexicano Eu era cabeludo assim Aí ele me chamou de Roqueiro mexicano Nunca mais vou esquecer disso Nunca mais Ele fica marcado né cara Porque assim Pô é legal Ele não vai lembrar De ter chamado de Roqueiro Não vai Não vai Porque assim Mato Grosso Matias Um exemplo Ele deve fazer isso Com muitas outras pessoas né E pra eles lembrar É mais difícil Mas pra quem recebeu isso É marcado Ah com certeza E assim Eles até interagem bastante Com a gente pro Instagram A gente sempre comenta tudo E vira e mexe A gente posta o vídeo E marca eles né Eles falam que lembram E tudo Que foi legal A gente não sabe se é verdade Se lembra ou não Mas se fala assim É legal Deve lembrar assim É legal Foi um evento diferente Foi um evento Pequeno né Foi um evento fechado Foi da pai Foi da pai Mas assim Eles falaram pra vocês tocarem Antes de você dar uma palinha Pra eles ali Não Só falaram pra subir Sobe no palco lá Por cara e coragem Por cara e coragem A gente também Porque eles usam Olha lá Nós que usamos Mostraram Tá vendo Foi um evento fechado Esse não é vídeo Diego É vídeo Ah o Matheus era cabeludo ainda O tamanho do cabelheiro dele Tá zoando Mentira que esse rapaz De camisa vermelha Nossa Achei que era na castela De colas Vermelha Nossa Achei que era vermelha Não achei que era na castela De colas Olha a galera Que massa Esses anos vão vir demais Vocês deram o máximo aí né É demo É demo Agora entendi Por que o palco tava tremendo Olha ali Que loucura Ainda bem que você cortou o cabelo Tá vendo Meu face bem aí Matheus Legal pra canela né Pô procura um vídeo pra mim dele Cantando grosso Esse vídeo é bom demais Tá lá pro começo Tá no começo Posso subir Posso subir Ó pra galera que não segue Nosso Instagram aí Matheus Reis e Gabriel André no oficial Isso aí Vai tá na descrição Nos vídeos Pode ser Pode ser Aquele vídeo ali também O segundo ali Foi no comecinho nosso Esse aí é bem no próximo Santa Bárbara na cascada Estava pelo curto É porque Cresceu depois né Esse foi outro ali Pode ser Pode ser Vamos ver Cadê ele Vai devagar agora Ah peraí 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 Só Aqui ó Esse aqui ó Eu não sei falar Sou apenas uma criança Eu não sei falar Eu não sei falar Sou apenas uma criança Cara Que nota você dá pro bravo do Gabriel É que coloquei aqui ó Nota dó Nota dó É ruim demais Pega das notas altas É ruim demais É Entra no Reels Que já dá pra ver mais fácil Vai no Reels é mais rápido Ah não Tem um ali com o Leão Souza Que a gente fez Odessa O último que a gente fez com o Leão Souza Inclusive é puta compositor né Ele é Ele é Nosso parceiraço Pode ser Pode ser Ele não deu uma música pra vocês ainda não Não Amém Ajuda nós meu amigo Esse aí Qual o que? Esse aqui ó Esse aqui ó Chart 16 Isso Eu faço músicas Então Exageradamente altos Eu tô caminhando camiseta Não Não Ele que compôs Não foi Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o agacho Eu que vou ser o som E ele tá multimilionário Igual a pessoa que tá cantando essa música Aqui sozinho Maior ou igual? Maior ou igual? Cara Ele tem muita música Esse cara Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o agacho A Ana Castela chega a chorar Legal Ela sofreu pra conseguir alcançar o tom dessa música Mas ela também foi persistente hein cara Foi agora acertou Agora ela tá fazendo certinho Tá super legal Olha lá a criançada do Gabriel ali É A criançada cantando também Foi um piso Olha lá Você é a razão A minha feliz Nossa Fofinho É fofinho É fofinho Fica top isso aí Seu alunos? Não Não todos Alguns Alguns Seu palco é o meu amigo Um, dois, três Feliz palco de aula Que legal Parabéns Parabéns Qual o gosto de incentivar essa molecada aí, Gabriel? Ah, cara, acho que a função do professor, na verdade Ela é muito importante na formação das crianças, né? Então, acho que todo dia que eu vou na sala de aula Eu tenho que fazer o meu melhor, né? Então, eu me lembro dos meus professores Quando eu tava no meu quarto ano, por exemplo Com certeza eles também vão se lembrar de mim, né? Então, acho que uma sementinha que eu planto aí Poder levar a minha música, poder levar o que eu faço Que é o que eu amo pra eles também É uma coisa muito legal Eu sinto que eu tô fazendo um pouco da diferença na vida deles Porque não é só como ser professor Mas ensinar também que você tem uma responsabilidade de música Tem uma responsabilidade de subir no palco Uma postura, né? E mostrar isso de um jeito simples e fácil Que é o mais difícil de mostrar pra criança, né? Você é um incentivo, né? Pra elas Você acaba... Com certeza eles vão a algum lugar que vai ver você E faz, nossa Aqui é um professor Um orgulho, né? Um exemplo muito legal que aconteceu isso comigo no ano passado Foi que minha turma do nono ano passado Tinha um rapazinho lá Que ele nunca foi assim Nunca teve muita facilidade com os estudos, né? Ele tinha muita dificuldade na escola E daí A gente sempre tentando trazer ele pra gente Tudo Ele sempre falava que eu gostava muito de música De Bruno Marrone E daí chegando ao final do ano Eu fiz um momento com eles na sala Que eu levei o violão assim E a gente cantou algumas músicas Todo momento bem descontraído, né? Cara, esse moleque Pegou coragem e soltou a voz Mas ele soltou a voz assim, ó Que todo mundo tava... Ninguém sabia que ele cantava Tipo, nunca teve nenhum professor Nenhuma outra pessoa Que falou pra ele assim Canta, solta a voz E a gente falou pra ele cantar Esse moleque cantou Ele arrepiou todo mundo que tava na sala O pessoal de fora foi pra ele cantar Uma voz forte, assim, bonita Então, assim, ó Eu acho que pelo menos uma sementinha, assim Tipo, pô, você canta muito bem Vai atrás disso, sabe? Eu devo ter plantado ali no coração dele, né? Nossa, com certeza Um abração pro Fabrício Que acompanha a gente sempre Eu acho que Esse ponto que o Gabriel falou É muito importante também E foi um dos fatores que Algum dos pilares Em relação à carreira nossa Porque onde a gente estudava Tinha o sarau Todo ano tinha algum sarau É verdade E todo ano a gente participava do sarau Então Um dos primeiros lugares Que a gente teve experiência com o palco Tudo bem Que era a galera da escola Os pais ali todos Mas, rapaz, dá um nervosismo É mais vergonhoso Dá um nervosismo Mas a gente todo ano tava ali Todo mundo conhece Tinha as turmas de aula de violão A gente participava Era eu Mais um parceiro Da minha sala E o Gabriel ia também Mas o Gabriel só cantava Eu não tocava violão Eu ficava só cantando Daí a gente pegava pra ensaiar E apresentar no sarau Cara, isso era um incentivo absurdo É muito legal Professor Danilo, né? É Danilo, parceiro nosso Até hoje também As pessoas me apoiarem, né, cara? Pô Eu acho que crítica é bom Eu não acho ruim crítica, cara Porque senão você não evolui Porque você fica acomodado Ah, já tô bom Você acha que você tá 100% Mas a crítica é saudável Tem um cara que critica Só pra deixar você mal Não, pô Eu gostei bastante Mas eu acho que tá errado isso aqui O que vocês acham? Eu acho que é válido Mas o apoio, cara O apoio move muito A energia Tava vendo uma Inclusive ontem, cara À noite Não dormi, velho Eu sou ansioso Sou fonsiedade, velho Eu sonhei com o evento Pra vocês terem ideia Caralho Por Deus, mano Não sonhei com o evento Assim, cara Dentro das minhas limitações Vocês vão ver Eu tentei fazer o negócio O mais perfeito possível E ontem à noite Antes de dormir Tava vendo uns vídeos lá Tava vendo uma pesquisa, cara Que foi feita nos Estados Unidos Colocaram uma cesta de basquete Uma pequena plateia ali Umas 20 pessoas E uma pessoa pra arremessar 10 bolas A pessoa arremessou Errou as 10 Uma mulher Aí vendaram Essa mulher E fez ela arremessar 3 vezes Ao contrário Foi? Primeiro foi vendada Primeiro ela arremessou vendada Não Com a plateia Foi sim Eu vou pegar o vídeo Primeiro foi a plateia Eu vou falar Você vai entender Primeiro foi Ela foi com basquete Ela foi vendada Com a plateia Ela errou todos os arremessos Vendada Ela errou todos E ela foi incentivada Ela incentivou Todo mundo Falei Parabéns Você acertou Parabéns Você acertou Tirou a venda dela Das 10 Ela acertou 4 Ela não joga basquete Então quer dizer Mostrou que o incentivo Ela consegue Mover Ela Ela conseguiu mover Depois colocou Uma pessoa Sem plateia Que já jogava basquete Acertou os 10 Acertou 9 de 10 Acertou 9 arremessos de 10 Aí colocaram A plateia Para ele Vendado Com esse cara vendado Ele errou Ele errou alguns E o pessoal O que ele acertou O pessoal também vaiou O que ele acertou O pessoal também vaiou Ele não está vendo Ele não sabe Se acertou ou errou Então o que ele acertou O pessoal também vaiou Tirou a venda dele Já jogava basquete Tirou a venda dele O pessoal ainda Continuou vaiando Ele errou os 10 e 10 Emocional 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 dele abalou Mas ele está errado Tá gente Depois ele só Emocional dele abalou Não, mas faz sentido Na verdade Faz sentido Porque Se a gente não tivesse Aquelas pessoas Que incentivaram no começo E continuam incentivando Até agora Acho que a gente Não teria nem por que Continuar na verdade Porque acho que A gente tem que fazer Nosso trabalho Para quem está afim De escutar Para quem está afim Que a gente cresça Ou que gosta De ouvir a gente cantar Então acho que Quanto mais incentivo A gente tem Mais motivado A gente vai estar Para fazer isso Só na questão Da crítica Que eu acho que Uma coisa só Que a gente tem que Tomar cuidado Em relação a crítica É de quem critica Porque muitas vezes As pessoas Elas acham que Na internet Por exemplo Elas têm O poder Por exemplo De falarem Tudo o que acham Tudo o que querem Criticar todo mundo Só que A gente não pode Deixar Se levar isso Porque muitas pessoas Criticam Dizem que são Críticas construtivas Mas nunca construíram nada Exatamente Então acho que esse é o ponto Esse foi um negócio Que a gente aprendeu Muito com esses vídeos Cantando música alta Na verdade Porque muita gente Criticava demais Falava assim Nossa Não sei o que Porque vocês estão Acabando com a voz Vocês estão Estragando a música Estragando a música E o objetivo dos vídeos É mostrar algo nosso Entendeu A galera Comenta Dizendo que a gente Está querendo comparar alguém Ou muitas vezes Querer ser melhor Que o próprio cantor da música Não Pelo contrário Muito pelo contrário A gente quer chegar No mesmo nível Mas nunca Com arte de superioridade Passar por cima de alguém Não tem porquê O espaço tem por todo mundo Isso não faz parte Nunca fez parte da gente E nunca vai ser nosso O objetivo é mostrar O que a gente é O que a gente faz E é isso É sobre isso E está tudo bem E está tudo bem Cara Galera A gente está uma hora e quarenta Já no ar Caraca Nem parece né Uma hora e quarenta Está doido? Uma hora e dez Uma hora e dez Uma hora e dez Uma hora e quarenta Não sei porque Eu achei que começou Duas horas É que eles chegaram Duas horas Começam a conversar Uma hora e dez Uma hora e dez Começou antes das câmeras Começou antes do podcast Mas eu quero ouvir Desculpa Esfarrapada Bora Eu quero ouvir Não vou tocar aí Fique à vontade Deixa eu ver Cara Desculpa Esfarrapada Essa eu tenho que filmar de novo Eu vou pro Instagram Ó Samuca Salgueiro Manda um abraço Alô Samuca Giovana Tavares Boa tarde galera Giovana Tavares é a mãe Isso aí Ô dona Giovana Um abraço viu E pena que a senhora Não pôde vir aí O que foi? E o que o diabo vai cantar Essa música Eu conheço Eu conheço Vai fingir que tá cantando Tá vendo Já aproveitando Pra mandar um abraço Pra galera de Avaré Que tá acompanhando a gente A galera que conheceu A gente pelo Instagram também Obrigado pela participação E daqui a pouco E daqui a pouco tem mais hein galera Ao vivo No Instagram No Barzinho A noite O Chicole vai estralar Você conseguiu o Diego Falar isso? Espero que sim Instagram? Transmissão? Não Espero que dê certo hein Cara Nosso técnico Vamos lá Bora Pode começar Mais uma vez eu te vejo A cara é fraca Cansei dessas suas desculpas Esfarrapadas E antes que eu me esqueça Pegue todas as suas coisas E vá para a rua Não te quero pintada de ouro Muito menos tua Você tem o dom de ferir o meu coração E antes que eu me esqueça Eu não vou dar de ouvir sua proposta Não aceita de novo essa derrota Você não merece um terço do meu perdão E antes que eu me esqueça Pegue todas as suas coisas E vá para a rua Não te quero pintada de ouro Muito menos tua Você tem o dom de ferir o meu coração E antes que eu me esqueça Eu não vou dar de ouvir sua proposta Não aceita de novo essa derrota Você não merece um terço do meu perdão Desculpa, desfarrapadas Desfarrapadas Cara, e essa música foi feita em 20 minutos Essa música só foi em 20 minutos 20 minutos Todas as nossas músicas lançadas são minhas São minhas que eu fui compus Ah, desculpa, eu sou a par Do Norte de Solidão Me enganei Nosso Lar Nosso Lar é outra que eu gosto também Dormi no Ponto E a Vencer Filhos Comigo Que foi a primeiríssima Você está falando de quantas músicas? Cinco? São seis Seis músicas lançadas nossas Seis músicas lançadas Daí no nosso DVD a gente fez lançamento Está com as seis músicas? Uma regravação da Nosso Lar Que ela foi primeiramente gravada com o Danilo Alves em São Paulo Guarulhos, né? E a gente fez um medley das outras três A Vencer Filhos Comigo Me enganei e Dormi no Ponto Que massa E ficou... Foi o medley mais difícil Foi a música nossa e foi o mais difícil Que elas são completamente diferentes uma da outra, né? De juntar coisas completamente diferentes Vocês fizeram uma gravação no barzinho, é isso? O DVD, quer dizer? É, o DVD na verdade ele foi no bar que a gente fez na Iavaré É uma... Não diga um bar, na verdade é um restaurante Um restaurante aberto lá Um restaurante aberto Mas assim, normalmente a gente vê muito o pessoal fazendo DVD, gravando tudo E volta, canta de novo Lá foram duas vezes Duas vezes todas, cada música Cada música eles cantaram duas vezes De dois, de dez músicas, você falou? De onze Onze músicas, vocês cantaram então na verdade vinte e uma Vinte e duas Vinte e duas Isso Vinte e duas músicas Foi quanto tempo teve a gravação lá? Foram três horas e meia É, três horas e meia Porque daí tem a música e confere, aí volta, grava de novo, confere, salve Foi bem rápido Foi... O processo foi... Tranquilo É, foi bem de boa Foi super gostoso lá a gravação Cara, o nosso hoje vai ser essa pegada Vocês vão gravar três vezes Só pode ter... Se brincadeira E a ideia é fazer um outro DVD assim Pra gravar numa superprodução? A ideia sua é pegar uma superprodução e fazer ou não? Por agora a gente tem a... A gente tá com as ideias assim De colocar o Chique Memo pra estrada Então a gente... Fazer o que? Eu entendi Colocar o Chique Memo, esse DVD pra estrada Então a gente tá montando o DVD Esse show do Chique Memo Esse evento do Chique Memo Pra gente conseguir colocar ele pra... Pra rodar, entendeu? Como se fosse uma turnê desse trabalho De trabalho grande Que a gente tem pensado Por enquanto ainda não A gente não tem uma pretensão De gravar um novo DVD Consolidar o trabalho já feito, né? Já tentou ir atrás de alguma parceria Com alguma dupla assim Falaram, vamos divulgar meu trabalho Uma força Alguém já cogitou Dar essa força pra vocês? Apadrinhar vocês? De artista grande assim ainda não Por enquanto a gente não recebeu Então... A oportunidade tá aí, viu galera? Aproveita, aproveita Eu vou falar que o senhor não cabe O senhor não vai chorar Eu não ia falar não Mas eu vou falar, Diego Sim, meu amigo, aproveita Seja visionário É, surgiu a oportunidade assim De parcerias, né? Tipo, de outros... De alguns artistas que veem O nosso trabalho Acham super legal E querem dar uma força assim Mas alguém com uma força de empresário Assim, que consegue fazer isso Não digo bancar Mas tipo, investir na verdade Nessas engrenagens Ainda não atingimos, né? É porque eu vejo de uma forma assim, né? Grandes artistas assim Eles têm o poder de investir em você Sem pôr um real no bolso, né? Às vezes uma força ali Um mídia Um escritório Um estúdio de gravação Que ele já tem um contato O cara consegue investir E ser um real, velho E consegue colocar no escritório Com a agência, né? É isso aí E vocês estão à procura assim De alguém? Ah, como sempre, né? Não, não, perdão Na verdade não foi uma pergunta Lógico que vocês estão à procura É meio óbvio Uma pergunta dessa Mas alguém assim Vocês estão mirando em alguém? Cara, a gente na verdade não Porque o... Eu acho que esse mercado Na verdade Perto de vocês ali Eu digo assim Por questão de ser perto de vocês Tem mais... A área de avariar não tem muita... Na verdade é mais... A região de avariar assim Pra... De força de música assim Ela não é tão forte, né? Ela é mais fraca Mais perto é Londrina Isso Mais perto ali Já entra mais as partes de... Mais pro sul do Brasil Assim, então Justamente por isso Que a gente agota Nessa parte assim De expandir os horizontes, né? De levar pra outros lugares E que mais pessoas conheçam E que... Pelo menos vai pingando Pra que as pessoas conheçam mais, né? Exatamente Mas é isso Vocês gostaram Pro maior evento da região Lobarzinhos Nossa, tá vendo? Maravilha Certão Vocês estão em cheio Cara, daqui pro... Daqui pro rodeio É pertinho Pelo menos em distância Já era, já era Já vão ficar aqui Até setembro, então Já fica ali Minha casa Minha casa É praticamente na rua do recinto Então tá pronto Tá perto, né? Tá perto O lugar pra ficar já tem Não, não, não Falei Não, quando vocês forem gravar Não, agora fica em hotel Vocês vão ver só Vocês vão ficar Não, legal Não, não vai ficar na minha casa Não, vocês vão ficar aqui Legal, parabéns, cara Pelo sucesso de vocês Essa música é muito legal A outra... Nossa As outras que vocês cantaram aí Ficou fantásticas Obrigado, coração Canta, canta Qual que você falou Que você gosta mais? Nosso lar Eu tô gostando da música, Diego Nosso lar de Chico Xavier Ele também Canta Nosso lar aí Peraí, deixa eu gravar Vai ter tudo ao vivo depois Vai ter ao vivo É em som, né? Vai? É, né? Vai uma vez eu Você vai uma vez eu Quem começa? Começa do começo, é? Tá Começa do começo Oh, e como é que você tá Comigo também tudo bem Apesar da saudade que você deixou Quando disse que ia voltar E já passou um mês E chega às seis horas da tarde Eu abumo a mesa e fico na porta Esperando você chegar Pedi pra avisar Na hora de sair do trabalho E chega cansada Pra ter meu amor aqui dentro Pra te abraçar E já passou da hora Você deve estar em outra Em um vento trouxa Com tudo arrumado Olhando sem graça O tempo passar Ainda tem muito de você em casa Sobre as fotos do quadro na sala Você podia ao menos voltar Pra buscar o que você deixou No nosso lar Mas se quiser ficar Ainda tem meu amor Junto com tudo que você lavou Ainda tem muito de você em casa As roupas fotos do quadro na sala Você podia ao menos voltar Pra buscar o que você deixou No nosso lar Mas se quiser ficar Ainda tem meu amor Junto com tudo que você lavou Volta que eu tô te esperando E volta que eu tô te esperando E volta que eu tô te esperando Fantástico, parabéns Ó, ótimo Valeu Obrigado Essa música Eu só gostei dessa música Porque no dia da gravação O Gabriel tava com a voz ruim Daí eu tive que fazer a primeira no recrão Completamente Ó, o Wanderson aqui Hoje eu vou lá no barzinho Vendo essa dor Com certeza Cara, que fantástico Parabéns, cara De novo Obrigado, cara Impressionante Luísa Tavares Sucesso Torcendo muito por vocês Luísa Tavares Sempre na caminhada Luísa é a vó Luísa é a vó A vó? Sempre estamos juntos Na caminhada com a gente Estão pegando estrada A vó que fez a cirurgia Isso, ela mesmo Boa recuperação, viu, dona Luísa Estamos torcendo aqui Pra a senhora O mais rápido possível Dona Lu Tá pulando pra cima já? Não, eu vi Já fazendo umas piadas Sem graça Essa deixa em off Deixa aqui Quem viu, viu Quem viu, viu Quem não viu Vai no Instagram Que não acontece Tchau, quieto Legal, cara Legal Pô, meninos Bom demais ter vocês aqui Prazer Foi bom, né Conheci um pouco vocês Foi legal Foi legal Tá sendo legal Estamos, claro Chegando ao fim Do nosso podcast A gente costuma fazer Mais um bate-papo Pra conhecer vocês Pra ver a carreira Que vocês estão seguindo Vemos que tem sucesso Só que, infelizmente Não somos nós Que conseguimos fazer Vocês estourarem Não somos dessa indústria musical Mas legal A gente puder dar de apoio Com certeza Torcendo aqui Parabéns O dia que o Sorocaba Vier aqui Para de nós Vamos falar de vocês Com certeza Espalhar Matheus Reis e Gabriel Pra todo lugar Vamos fazer melhor Então O dia que ele vier Chama nós Isso Rapaz O dia que ele vier aqui Não vai ter que fechar essa rua Fazer ele cantar aqui de cima Cara, pior que assim A gente tá cercando ele De uma maneira Que vocês não fazem ideia Daqui a pouco ele cerca O nosso padrinho Da filha dele Que é o Ricardo Caporose Que é da Gênesis Pézão Que é Churrasqueiro dele Já veio aqui no podcast Tá cercando mesmo então A esposa Os amigos dele Que tá Sempre com eles A Mônica hoje Já veio aqui Que vai trazer a B Inclusive Então assim Ele já ouviu falar de nós A gente já não é anônimo A gente já ouviu falar A gente já ouviu falar Então assim Uma hora vai dar certo E quando der A gente Deixa vocês no bastidor Já Ó a surpresa Que quem me chegou Aqui no Cara Vocês já estão ali Que eu vejo Já estão em alto nível De voz De tocar De barzinho Com o tempo já De rodagem Rodaram bastante Rodaram muito Um recado Que vocês deixam Para jovens Que estão começando Como dupla Tem algum recado Que vocês deixam Continue Vem Continua Para não Não é fácil Mas assim Como qualquer outro ramo Que a gente queira Que dê certo Nada vai ser fácil Vai ter gente Querendo passar a perna Vai ter gente Jogando energia negativa Mas tem que dar Olhos Dar atenção Para aqueles Que transmitem as energias Positivas E querem te Colocar lá em cima São essas pessoas São essas pessoas Que na hora que você Ver Na hora que você Estiver no topo Você vai ter elas Do lado ainda Os outros vão Só estar de passagem São as tentações Que acontecem no trajeto Então não para não Quem começar É qualquer coisa E na música Não é diferente Começou Tem o sonho Vai embora Para não Não desiste não E sempre correr atrás Também de aprender Cada vez mais E tem muita Muita gente Às vezes que acha Que começou a cantar Mais ou menos No barzinho ali Já não precisa aprender Mais nada Já está estagnado Já está ótimo Mas quanto mais A gente aprende Mais capacidade A gente tem Para chegar mais longe Se o objetivo É ficar no barzinho Então que seja o melhor Seja muito bom No barzinho Se você evolua Para ser o melhor Você quer ser um bom Cantor de palco grande Seja um cantor De palco grande Muito bom Estude para isso E faça acontecer Para ser o lugar merecido O melhor que eu digo Não ser melhor Que os outros Nariz empinado Mas da hora Ser o melhor Dentro das coisas Que você consegue fazer Exatamente Cara é assim Fantástico Ou ouvir vocês Falar de música E vivenciar isso Com vocês hoje Acho que vai ser Uma experiência Vou levar para o resto da vida Sem dúvida E cara Só desejo mais sucesso Muito obrigado Eu acho que assim Não é desejo de vocês sucesso Não desejo mais Porque vocês já são sucesso Dentro dos parâmetros Que vocês atendem hoje Barzinho Show Cara vocês já são sucesso E agora que venha mais Muito obrigado A gente agradece de coração Pelo convite E o pessoal Que está acompanhando a gente também Muito obrigado aí Por estarem junto com a gente Nessa tarde Para quem não segue a gente Arroba Matheus Reis e Gabriel Lá no Instagram No Facebook No TikTok Todos os lugares Enquanto a gente Com o Matheus Reis e Gabriel Nas plataformas de áudio Vão encontrar nosso trabalho Dvd hashtag Chique Memo Então entra lá Se inscreve Não perde tempo não Verdade Vou deixar tudo na descrição Para quem não acompanha Para ser mais fácil Tudo escrito na descrição Segue os meninos lá A gente dá uma força E vai ouvir as músicas Vai ouvir que vocês vão Curtir Por orgulho do pai Não é o pai Legal Falta o Marcelão Cantar uma palinha Falta o Marcelão Bora Vai Marcelo Não No Brasil Aparece então Bom enfim Estamos chegando ao fim Como já foi dito A gente sempre deixa Um presente Na verdade é um mimo Que a gente fala aqui E a gente titulou Essa pedra De pedra do sucesso Então todos que vêm aqui Recebem essa pedra Era para ser duas Era para ser duas Não deu certo Mais uma para dar Eu vou melhorar um pouquinho Então ainda Devolver o violão Segura aqui o violão rapidão Vai devolver o violão Boa né agora É que na verdade Essa pedra é feita Artesanalmente Pela Neide E ela não conseguiu fazer Para nós Por isso que está faltando Pedra para a gente Mas é de coração Bom muito obrigado Apenas começa o podcast Pedra do sucesso Pedra do sucesso Muito obrigado de coração Rapaz O último que entregou Essas pedras aí Foi fã Vai tomar um barzinho hoje Obrigado Obrigado Tem mais uma aqui também É só para o estagiário Mais uma só para o estagiário Estagiário está muito mimado Obrigado Matheus Weiss e Gabriel Top demais Podia ter tomado água Podia ter tomado água neles É Tomar um chocão Tomar um chocão É isso galera Ficamos por aqui Agradeço demais a confiança Vocês terem vindo aqui Participar com a gente Cara foi massa demais Conhecer um pouquinho Da história de vocês E Não esqueça Quando tiver famoso Vocês vão ter que voltar aqui Vizionário 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 Muito obrigado 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 por acompanhar novamente Mais um Menos um num sábado, um dia atípico mas foi legal, gostei gostei da ideia, e depois daqui ainda sair pra tomar uma no barzinho, legal vamos formalizar isso aí gente, muito obrigado você que ficou até o fim não se esqueça de se inscrever no canal compartilha esse vídeo, ó vai ficar a salvo, né, no nosso Instagram no nosso YouTube ah, tem um sorteio, a mesa e agora? vou deixar pro nosso Instagram, entra em contato no nosso Instagram no barzinho vamos fazer dar engajamento esse vídeo aqui boa, boa tem um sorteio de uma mesa ali no barzinho hoje com Matheus Reis e Gabriel espero vocês lá, um abraço a todos até a próxima, obrigado tamo junto tchau galera